Música 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 Bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera Estamos aqui De volta Na nova série do canal Que está sendo Muito legal Fazer né Pelo menos eu acho Não sei se vocês estão Gostando porque eu estou fazendo esses vídeos Seguidos E são 13h23 da madrugada Então ninguém está assistindo Porque não tem muita gente Online Online Tem muita gente assim Sabe Vocês me entendem Então galera No vídeo de hoje Que é o terceiro vídeo do Draco ensina Vou estar ensinando como instalar O mod RazeminiMap Isso mesmo Ele é muito fácil de instalar Então vamos para o tutorial Primeiro Vocês vão ter que entrar nesse site daqui Do tópico do fórum de Minecraft Tópico 1.4.6 Daqui vocês vão baixar para a versão do seu Minecraft Tem da versão 1.0 até a versão 1.4 mais recente É Provavelmente Você vai baixar 1.4.6 Eu já baixei Não vou baixar Vocês baixam aqui E beleza Vocês vão abrir ele Vai vir essas três pastas daqui Beleza Vocês vão aqui no menu iniciar Vão digitar o simpático E o mais digitado do Minecraft O silêncio Ap data por cento E eu não sei o que eu falei anteriormente Desculpa E .minecraft Bean Ah Bean Minecraft Abrir com WeHatArchiver Beleza Apagar a pasta Metainf Apagar a pasta Metainf que não esta aqui não sei porque mas se ela tiver ai apaga beleza então o que vocês vão fazer vocês vão pegar esses 3 arquivos aqui da Raze Minimap e por aqui no .minecraft e dar um ok eu já instalei no Voodoo pronto vocês fecham ai e vão para o minecraft ah beleza eu não sei galera se o Raze Minimap vai pegar vou ter que criar um mundo aqui porque eu to aqui com o Too Many Items e eu não sei se ele é compatível se você tiver o Too Many Items tem que instalar um dos dois senão não pega não sei se eles são compatíveis ou não vou ver agora né vamos lá beleza são compatíveis deixa eu ver são compatíveis sim ta aqui o Raze Minimap meu que eu já ensinei esta lá tá no vídeo anterior tá aqui o nosso Raze Minimap né e então galera esse vídeo não vai ficar por aqui porque eu vou falar um negócio ai vou falar para vocês mas mas eu queria saber galera o que que vocês estão achando da qualidade do vídeo né os vídeos de agora a partir de janeiro de 2013 tá quero saber a opinião de vocês o que que vocês estão achando da edição do áudio e e só quero saber do que vocês estão achando o que mudou né então galera esse vídeo vai ficar por aqui quem gostou de aquele velho e amigável eu gostei e aquele lindo favorito né porque vai ajudar bastante aqui e fui